Vamos então para a nossa aula 18, aplicando a teoria sobre trajetória. Então, eu vou colocar para vocês aí a foto que diz o seguinte. Na foto a seguir, observa-se um carro levado por um guincho que está se deslocando em uma estrada. A primeira pergunta é analisar a proposição abaixo e indicar quais as corretas. Então, tem um carro de guincho se movimentando e um carro sendo guinchado. A primeira pergunta, o guincho está em repouso em relação ao carro? Pergunta, repouso e movimento, o guincho está se movimentando em relação ao carro ou não? Resposta, não. Então, o guincho está em repouso em relação ao carro? A primeira está correta. Não há movimento do guincho em relação ao carro. Segunda pergunta, o carro está em movimento em relação ao guincho? Se eu comparar, então, olha só. Primeiro foi o guincho está em repouso em relação ao carro. Em relação ao carro, o carro era o referencial. Havia movimento entre eles? Não. Agora, a segunda, o carro está em movimento em relação ao guincho. Então, se eu pegar o carro e comparar o guincho como o referencial, há movimento entre eles? Também não. Carro em relação ao guincho, guincho em relação ao carro, não há movimento, há repouso. Então, a segunda está errada? A segunda está errada porque não há movimento. Então, a segunda está errada. Terceiro, uma árvore está em repouso em relação apenas ao carro? Então, se eu pegar o carro como referencial, a árvore, uma árvore lá na rua, está em repouso em relação apenas ao carro? Não. A árvore, primeiro, a árvore está em movimento. Porque ela está em cima do guincho, o guincho está se deslocando. Então, a árvore está em movimento em relação ao guincho e em relação ao carro. Então, ela não está em repouso e, muito menos, apenas ao carro. Estaria, a resposta correta da terceira é isso. A árvore está em movimento em relação ao carro e em relação ao guincho. Então, apenas a 1 está correta aí do nosso número 1, aplicando a teoria. Então, o número 1 aplicando a teoria, nós temos apenas a 1 que está correta. Então, aí, item 1. Questão número 2. A questão número 2 diz assim. Um ônibus está se deslocando em linha reta com velocidade constante quando uma pequena lâmpada se desprende do teto. Então, o ônibus está se movimentando e tem uma pequena lâmpada que se desprende do teto. Beleza? Então, vamos tentar até fazer uma figurinha aqui. Está aqui o ônibus que está em movimento em relação ao solo. Tem uma lâmpada que se desprende, então, aqui. Se desprende do teto. A pergunta, qual é a trajetória descrita pela lâmpada? Tu sabe, né? Depende? Depende do referencial. Aí vem o item A. Em relação ao passageiro do ônibus. Então, tem alguém aqui, sentado, e olha a situação. Te imagina a situação. Se desprende a lâmpada. Qual é a trajetória percorrida pela lâmpada? A trajetória será retilínea. Isso mesmo. Para a pessoa, a lâmpada simplesmente cai. A pessoa está junto aqui, andando. A pessoa está em movimento em relação ao solo. Então, e a lâmpada também está em movimento em relação ao solo. Notem que entre a lâmpada e a pessoa, só há o movimento de queda. Agora, a primeira trajetória é retilínea. Segmento de reta. Agora, o que é em relação a uma pessoa parada na escada, observando o ônibus passar? A pessoa da calçada, ela observa tanto a lâmpada cair, como a lâmpada se movimentar para a direita. Então, a lâmpada, além de cair, daqui a pouco o ônibus vai estar se movimentando. Então, ao invés, olha, para a pessoa que estava sentada, caiu aqui no solo do ônibus. Agora, para a pessoa que está aqui na calçada, ela enxerga cair e ir para a direita ao mesmo tempo. Portanto, para essa pessoa, a trajetória é o quê? É um arco de parábola. A parábola inteira está aqui, a parábola inteira é isso aqui. Bem mal desenhada, mas aqui. Parábola inteira. Aqui é um arco, porque só há uma parte da parábola. Então, para a pessoa que está no solo, a trajetória é um arco de parábola. Qual delas está correta? Trajetória retinina ou arco de parábola? As duas respostas estão corretas dentro do seu referencial. Não há referencial privilegiado. Tá certo? Então, aí estão as questões do aplicando a teoria. E aí E aí